Valorize seu processo e agradeça, não importa quantos passos a gente deu pra trás, importa que a gente tenha força pra seguir em frente, não importa se o dia anoiteceu muito escuro, importa que a gente tenha o amanhecer e a possibilidade de se reerguer. A gente precisa continuar, a gente não pode deixar se abater. O fracasso não faz da força, da estrutura pra ir adiante. Resiliência, vontade de vencer, tudo isso tem que tomar conta do nosso coração e do nosso ser, não deixar nada em absoluto e nos deixar parar. A gente continua, a gente vai em frente. Tá bom, eu sei que tem coisas que são muito doloridas, quem não as tem? Mas essa dor a gente também carrega com a gente e ela também nos dá estrutura pra sorrir pra vida e não esquecer do que a gente vive dentro, a gente vai carregar pra fora. E esse mundo pode ser muito melhor se a gente constrói algo de melhor dentro da gente. Não esmoreça, a gente não vai esmorecer, a gente vai seguir adiante. E vamos encontrar o nosso caminho, lá com uma abertura imensa pra gente crescer. Porque se chamavam homens, também se chamavam sonhos, e sonhos não envelhecem.